Dia 29 de abril é dia internacional da dança. Quem é que não gosta de dançar, de balançar os esqueletos, né? E hoje eu estou aqui, direto da redação da TV Rio Flores, onde iremos relembrar algumas matérias que fizemos com a professora de dança Mayara Borges, a qual é pioneira aqui na região e bastante conhecida. A primeira é uma matéria no Dia das Crianças, onde a Mayara realizou uma aula especial com os pequenos e pequenas. Em comemoração ao Dia das Crianças, a professora de dança Mayara Borges realizou uma aula de dança especial para o Dia das Crianças. Véspera do Dia das Crianças e aqui no estúdio de danças da Mayara Borges, um evento bem diferente. Ela que é pioneira no Fit Dance Kids, hoje abriu as portas do seu espaço para a garotada participar das suas aulas. E aqui nós acompanhamos muitas meninas e também meninos que estão participando dessa aula. E a gente vê que a garotada adora dançar. Nós conversamos com algumas crianças que estavam como visitantes e também outras que já faziam parte do grupo de danças da Mayara, as quais relataram a satisfação de participar da aula e como se divertem dançando. É a primeira vez. E o que você achou? Bem divertido e bem agitado. É algo diferente na sua rotina? É, é bem diferente, porque eu não sou acostumada a dançar. O que você achou? Legal? Bem divertido. Há quanto tempo, mais ou menos, você faz parte das aulas de dança aqui da Mayara Borges? Eu acho que umas três semanas. Umas três semanas? É. Dentro deste tempo, o que você achou? Achei bem legal, porque eu danço e normalmente eu não fazia isso. E agora você faz? É. É uma diversão? É. É sério, mas ao mesmo tempo divertido. Além da dança, também tem esse contato com outras garotas, né? O que você achou de fazer novas amizades? Muito bom, né? Porque normalmente a gente não conhece pessoas assim. Eu estou em vários. Alguns dias que eu entrei para cá para o foot dance. E o que você acha? Eu achei o máximo. É um sonho para cada um ficar aqui dançando no foot dance. Você se encontra na dança? Sim, muitas vezes. E hoje, o que você achou dessa aula de hoje mais interativa? Uma dança diferente? Eu achei uma dança diferente e eu achei muito incrível, porque cada dia não tem muita coisa parecida como essa. Foi um negócio muito importante para nós todos. Muito bom. Recomendo demais a aula da Mayara. E é uma coisa diferente dentro do que você costuma fazer no seu dia a dia? Sim. É legal? Muito. E esse contato com outras garotas que também gostam de dançar, como é? É muito legal. Algumas delas já são minhas amigas também. E quando entra uma garota nova, você costuma fazer amizade também? Sim. Você acha isso bom? Muito legal. Maiara Borges também conversou com nossa equipe e disse que já trabalha há muito tempo com dança, mas começou recentemente a trabalhar com o Fit Dance Kids. Essa é uma modalidade nova, nós somos os pioneiros da cidade e o estúdio está homenageando o dia das crianças com as portas abertas. A gente já tem as aulas e a gente abriu hoje para os adolescentes e os adolescentes que quisessem conhecer a modalidade Fit Dance, praticar para se divertir. E qual a satisfação? Para mim é sem tamanho. Olha o tamanho, o tanto de gente que vem, a sala fica lotada. Então é muito bom ver o sorriso de cada um deles, ver o brilhinho nos olhos e todo dia chegarem aqui e perguntar pela música nova, ou quando vão fazer o Select, que é o que a gente faz no fim das aulas e brincadeiras e tudo. Então é muito satisfatório, para mim é muito bom. Bom, eu desejo a todas as crianças, não só de Presidente Dutra, mas como de todo o Brasil e mundo afora, um ótimo dia das crianças, que nunca lhes falte cama para dormir, comida para comer, brinquedo para brincar e escolas e entretenimento para brincar e serem felizes. Olha só que legal, pudemos relembrar alguns momentos que tivemos aqui na Tadeiro Flores com a professora de dança Maiara Borges, que como eu disse anteriormente, já é pioneira e bastante conhecida aqui na região. E em nome dela, nós da Tadeiro Flores, parabenizamos a todos os professores e praticantes de uma boa dança brasileira. Parabéns não só aos brasileiros, mas como hoje é um dia internacional, parabéns a você também dos outros países que gostam de dançar e de balançar os esqueletos.